olá pessoal hoje vou estar ensinando é como ativar ou desativar os recursos do windows porque ativar ou desativar os recursos se o seu sistema estiver com recursos desativado eles vão ficar falhando os programas vão falhar vão pesar e isso vai trazer é mau resultado na operação é na operação do seu computador então por isso é bom você está ativando os recursos do seu sistema então vamos lá primeiramente a gente vem aqui no painel de controle vamos abrir o painel de controle a gente vem até essa ferramenta aqui chamado programas e recursos e vamos abri-la aqui a gente abriu a caixa do programa recursos a gente vem até essa ferramenta aqui chamada ativar ou desativar recursos do windows a gente vai abri-la demora um pouquinho aparecer os programas vamos a maximizar ela aqui enquanto os programas abrem vamos ler essa parte aqui para ativar um recurso marque sua caixa de seleção para desativar um recurso desmarque sua caixa de seleção uma caixa preenchida significa que somente parte do recurso está ativada então vamos aguardar que os programas abrirem a gente poder da procede de prosseguimento lembrando que é sempre bom estar com os programas todos atualizados para que a operação fica melhor aqui abriu os programas vocês percebem e todas as minhas caixas aqui estão marcadas aonde tem essa vírgula zinha e sinalzinho e marcado vamos supor que no computador de vocês aí estejam muitas caixas dessas desmarcadas tipo assim fica branquinha vendo vocês precisam marcar assim é só dar um clique com o mouse estiver desmarcado assim você marca tem na frente tem algumas caixinhas que na frente tem um sinalzinho de mais e ao clicar nele você percebe que existe uma outra caixa dentro é que está escondida mas aonde vocês verem esse chizinho ou esse sinalzinho demais né vocês podem clicar e marcar e marcar a caixinha se ela tiver desmarcado tem que marcar todas vou dar um exemplo aqui vamos subir aqui vamos supor que aqui dentro desse chizinho desse sinalzinho de mais a caixinha dele esteja esteja desmarcado vocês percebem que ao desmarcar a caixinha de dentro ele fica pretinho vamos fechar aqui toda vez que vocês verem o sinalzinho de mais a caixinha de mais e na frente dela escurinha pretinha pode saber que dentro dele a caixinha está desmarcado vocês vem marca e aí pode fechar todas tem que estar marcada vocês percebem ó tem uns que tem mais caixinhas tem outros que tem outros sinalzinho de mais dentro aqui ó vocês abriu aqui tem mais outro aqui se vocês abrirem vocês vão ver ao tanto temos que tem mais ainda ok já tem três então vocês têm que marcarem todas essas caixas após marcarem todas essas caixas significa que vocês ativaram todos os recursos do windows então vocês vêm no aqui no sinalzinho de ok então depois de marcar todas as caixas então ok pode ser que no computador de vocês por ter muitas caixas desmarcadas vão demorar mais né o processo finalizar mas vai ser coisa de alguns minutos minutos e meio dois ou um pouquinho mais mas no geral é rápido mas é imprescindível que vocês deixa todos os recursos do windows ativado para que o seu computador fique excelente e no mais tentar configurar todas as ferramentas corretamente do seu sistema o pessoal aula de hoje é essa espero que todos tenham gostado e até a próxima até mais e aí e aí e aí e aí Vamos lá.